E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Resident Evil 2 Remake E bora lá então, se está curtindo aqui a nossa campanha, né? A gente já fez as duas campanhas, né? O lado A do Leon e o lado B da Claire E a gente completou também agora o lado A da Claire Vamos agora então fazer a nossa última campanha aqui Pra ver como é que é a diferença do Leon B, né? No caso, o modo meio que... Da história alternativa, né? Do jogo Porque a gente se passa nos mesmos lugares E aí fica tipo, mano, não faz sentido Tipo, não liga aqui, não liga ali Isso daí eu achei que a Capcom deu uma cagadinha, né? Porque no primeiro... Na versão clássica Eles fizeram uma linha do tempo muito boa, assim Tipo, dava pra ver as diferenças das duas campanhas e tudo mais Mas aqui, tipo, não muda quase nada Enfim, né? Não podemos reclamar nada Porque finalmente os caras trouxeram o remake, né? Mas enfim, bora lá então Dar um novo jogo da segunda jornada Com Leon S. Kennedy Após alguns dias sem notícia de seu novo posto Leon S. Kennedy se dirige a Recon City Para investigar Mal sabe ele o pesadelo que o aguarda No modo padrão Como a gente já finalizou no modo intenso Vamos agora no padrão, né? Fazer a sequência da campanha da Claire No one's around? Don't shoot Get down Come on What the hell is going on I don't know Hopefully they'll have some answers at the police station Espera, você é um policiais? Sim, Leon Kennedy. Você é? Clare. Clare Redfield. Clare, você está bem? Sim! Eu estou bem! Como você? Você não pode ficar aqui, não é seguro! Vá em frente! Eu te encontrei na estaciona! Eu estaria lá! Clare. Eu gosto muito da forma de jogar! Aí você fica tipo... Mano, os caras fizeram esses detalhes aí! Porque se for ver no... No jogo clássico, eu não tinha isso. Batia de um lado só. É quando saiam os personagens, eles ficavam... Tipo, o telefone estava... Um aparecia de um lado, e o outro do outro. Obviamente, né? Tá certo Mas aí se você jogasse o outro lado inverso O carro ia bater do mesmo jeito E os caras iam sair do outro lado do carro Tipo, o Leon tá no motorista O Leon tá no motorista E aí a Claire no passageiro Aí quando batesse O Leon sairia do lado do passageiro E a Claire sairia do lado do motorista Tipo, não faria o menor sentido Tá, a gente vai ganhar aquela arma Que a Claire tinha, né? Que era bem ruim Pelo amor Eu vi que a gente ganhou um negócio de De arma infinita Quando a gente completou a outra campanha Ei Claire Leon Eu vou estar lá E aí E aí E aí Leon, nós temos que parar de conversar assim. Você está bem? O policial de chopper, ele só veio de fora. Sim, eu estou bem. Eu entendo que você não tem a chave. Não, eu não. É bom ver sua face, mas como você está se mantendo? Não, eu estou ficando lá. Uma noite, não é? Sim. Você encontrou seu irmão? Eu fiz, na verdade. Ele... Só quando você acha que você não pode ficar pior. Leon, você deve ir. Não se preocupe com mim. Só se veja para ver. Não, Leon, é sério. Eles estão chegando à defesa. Por favor, vá. Nós vamos conseguir. Não, Leon, é sério. Caraca, a gente já teleportou aqui, já. Meu Deus, que vesguice. Tá, lá vai a gente. Voltar aqui. Depois tem que passar no meio dos bichos de novo, né? Eu já estou sem munição. Sorte. Eu acredito que a gente consiga usar a arma lá com munição infinita. Bom, agora a gente já completou aquela conquista que eu estava querendo fazer, né? De... De não usar o baú. Agora a gente pode usar o baú. Tranquilamente. Não é exatamente como eu imagino que eu estava imaginando isso. Não é exatamente como eu estava imaginando que eu estava imaginando que eu estava imaginando isso. Caraca. A arma deluxe está adicionada. A gente está com a arma de munição infinita. É claro, a gente usará então ela com munição infinita. Para economizar espaço, não é mesmo? Pistola 9mm e capacidade para 15 tiros. Apelidada de modelo do Kendo. Fase 2. É usado durante o teste para as stars. Nossa, agora sim. Que beleza. Granada de mão. Agora a gente vai ter um espaço aí a mais. Pelo menos com a parte com pistola, né? A gente pode matar todos os zumbis possíveis, se quiser. Tá, uma coisa que eu posso fazer nesse jogo, é tentar completar ele sem salvar. Porque a gente não precisa ficar salvando. E também sem usar item de cura. Tentar pelo menos, né? Mas como o jogo tem auto save, então item de cura também não é tão necessário assim. Tá, deixa eu fazer uma modificação aqui. Tá, botão de corrida. Vamos segurar. Que teve muitas vezes que eu quase me dei mal lá com a Claire. Porque eu tentava correr, parar de correr. E ele continuava correndo. E aí, tipo, tinha Likers no caminho. Aí eu vou lá, esse carro. A gente não precisa ficar matando esses zumbis aqui, né? Só liberar o caminho, tá bom. Opa, é a chave. E agora não ia poder descartar essa 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 chave. Ah, deixa eu passar. Tá, aqui é que a gente não encontra o fusível. Aqui né. Olha, uma modificação de shot que a gente já pode deixar feita. Aqui a gente vai precisar mesmo. Porque a modificação de pistola normal não. Não tem necessidade. Tá, e como eu falei que eu vou tentar fazer sem usar item de cura, então nem vou pegar item de cura, né? Vai ser um desafio, vai. Mas pelo menos a gente tem muito a sua infinita, não é mesmo? Assim, não rápido, mas... Será que item de cura eles contam também a combinação de erva pra fazer uma... Um escudo? Porque se contar, eu tô lascado, não é mais? Tá, deixa eu guardar essas munições aí que eu não vou usar por enquanto. Mas acho que não... Não... Como é que é o nome? Não conta mesmo, né? Buguei completamente. Deixa eu guardar. Bom, se contar também... Eu tento de novo, né? Uma outra vez. E aí eu já sei que não dá pra usar... Ervas de defesa. Pai do cavalo. Pai do cavalo. Pai do cavalo. Gatando por aqui. Que delícia, né? Você poder fazer todo que você quer... Sem precisar... Sem preocupar com munição. Dá pra atirar em todos os zumbis possíveis. Eu quero ver... Levar tudo na pistola. Impossível. Olá? Tem alguém aqui? Olá? Cochete gratuito aqui, né? Algo que me diz que não é bom. Eu acho que o lado... O outro lado da... com a Claire. Que é mais interessante. No caso, esse lado... Não, tá sério. Lado A do Leon... Com o lado B da Claire. Porque aqui, tipo, o Leon não conhece o Marvin. Ele vê que é um policial, mas... Não consegue fazer nada. Não tem aquela conversa lá. Que molda o caráter do Leon. O que é isso? O que? O que? Ah, mano como que você está me vendo? Xande, inv börjar. Já morri, ah. Olá, que ridículo. Continuar. Tá, não tem problema, né? A gente volta não muito tempo. Meu Deus, voltamos pra caramba. Deixa quieto, voltamos muito mesmo. Nossa, será que vale a pena não tentar salvar o jogo? Ai, caramba, viu? Tá, vou ter que salvar o jogo, mas vou tentar não me curar. O máximo que der. Se eu levar dano, eu tento download o jogo rápido o suficiente. Ok, nossa senhora. Demorei um pouco pra chegar aqui novamente, né? Mas cheguei. Matei já os bichos. Olhar aqui o computador. Algo que me diz que ele não é um copo. Agora eu quero ver o passar aqui pelo Licker, mano. Foi tenso. Eu morri, tipo, muito fácil pra ele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aplausos Não! Nossa não cai mano Ah, como sempre, nunca vou lembrar essas senhas Eu só lembro dessas aqui Isso aqui eu lembro mesmo Marvin... Marvin Rita George Eu posso fazer isso É isso Atenção! O que é isso? O que é isso? Essa erva Deixa gasto isso Eu não vou ir pra lá ainda Senão a gente libera o Mr. X Não é isso que a gente quer no momento Vamos tentar fazer o máximo de coisa que der pra fazer sem liberar o Mr. X Ah! 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 Apenas peça! Aqui já tem os carnífices. É, ainda não. Tá, a bolsa não está aqui. Porque a bolsa está lá embaixo, né? Faz sentido. Não, não! Não, não! Mas não há! O que é que é que é isso? Se eu for a minha xona, se eu for a minha xona, eu quero beber para a minha xona, que é uma xona. O que é isso? O livro. Ah, mano. Vamos descartar isso. Vamos já deixar pego esse livro. Nossa, a gente precisa realmente fazer o... Aquele puzzle já. Que vai aparecer um Licker lá naquela sala. Então, da última vez eu me dei muito mal com a Claire. Muito mal mesmo. Eu não morri. Por incrível que pareça, eu consegui sobreviver, mano. Deixa eu gastar essas chaves logo, né? Esqueci de olhar uma sala ali atrás. Eita, caramba. É complicado. Ok, acabou essa chave. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Agora muito cuidado com ele que vai aparecer. Ok, se já era essa sala, nunca mais a gente voltou nessa sala. Tá, agora a gente precisa ir naquela sala dos stars. Mas que eu vou ir pra aquele outro lado lá de qualquer jeito, naquela sala de revelação de fotos. E eu irei encerrar o vídeo já por aqui. Já tá dando muito tempo que eu morri lá de um jeito que eu voltei tipo demais, demais, demais. Ó lá, é só não descuidar. Por enquanto a gente tá indo bem pra caramba. Não levamos um dano até agora. Peraí, vamos pegar a shotgun antes, né? Por que não? Já tá aqui do lado. Sucesso. Guarda a munição de Magnum. E acho que só mesmo por enquanto. A gente pega mais munição de shotgun. A gente faz mais munição de shotgun. Why not? Achei sacanagem, hein? Venci munição. Agora que eu percebi. Enfim, então... Então é isso. Então eu vou aproveitar aqui. Eu irei encerrar o vídeo por aqui já, então. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né? Cliquem em gostei, se gostem, se gostem, se gostem, se gostem, se gostem para ajudar na divulgação do canal. Deixa o comentário abaixo também se dá e se inscreva no canal também. Também não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações de quando sair um vídeo novo aqui no canal. Então, pessoas, até a próxima. Falou! E aí E aí E aí Vamos lá.